Olá, muito boa noite para você, o debate TVE está no ar. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade, convidado para apresentar o programa da noite desta sexta-feira. Bom, o assunto é o seguinte, o grande número de demissões de professores registradas no mês de julho, especialmente na PUC, tem preocupado bastante a comunidade acadêmica. Em pleno recesso escolar, nas férias do mês de julho, as previsões realmente assustam. Como a crise vem atingindo a educação aqui no Estado? Por que tantos professores estão sendo mandados embora? A crise no setor da educação é o assunto do nosso debate. E são nossos convidados o presidente do SINEP-RS, Sindicato do Ensino Privado, Bruno Leisser, e também a diretora do Simpro-RS, Sindicato dos Professores do Ensino Privado, Margot Andra. Eu lembro a você que esse programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e também no Facebook e você, é claro, pode participar pelo nosso WhatsApp, pelo 984-516-352. Aliás, deve participar. A gente vai começar então pelas moças. A situação realmente tem preocupado, a gente já tem visto uma crise em diversos setores, mas na educação privada assustou, especialmente no mês de julho, agora que é justamente na época das férias escolares. E os professores, os funcionários do ensino privado foram surpreendidos com essa questão das demissões, saíram ali nas férias, não é exatamente umas férias para os professores, mas foram surpreendidos com as questões das demissões. Isso está acontecendo, professora, em relação só à crise ou a gente também, eu já ouvi gente falando que a gente teve nos últimos anos um crescimento da formação de instituições de ensino privado e que talvez estaria acontecendo uma adequação agora. Na sua opinião, qual realmente o motivo dessa demissão e dessa, realmente no mês de julho, ter se agravado essa situação? Boa noite, professora. Boa noite, boa noite a todos. A crise, ela sempre é a primeira palavra que vem, até porque se precisa de um motivo, e o motivo construído por essas instituições vem em cima da questão da crise. É claro que está existindo uma adequação. O número, ele não é muito diferente dos anos anteriores. Ele tem sido pontuado em algumas instituições e eu acho que a questão da adequação, ela é bem importante, mas o grande problema e o que a gente vê são quais professores estão saindo. Quer dizer, o ajuste se dá assim, ah não, é um ajuste de mercado. Tem muitas instituições sendo abertas, tem algumas instituições que até estão aumentando o número de alunos. A PUC alega a redução do número de alunos. Só que os professores que estão sendo demitidos são, na sua grande maioria, professores de referência. Professores com 40 anos de instituição. Inclusive com uma qualificação alta. Claro, e isso é o que nos preocupa muito. Preocupa que tipo de adequação ou que tipo de escola está sendo buscada a partir desse perfil ou desse ajuste de mercado, que a gente acha que é complicado. Pois é, presidente. Realmente, aí a gente vê essa questão da qualificação dos professores e do tempo da instituição dos professores. E aí essa conta fica um pouco, a gente se pergunta, mas por que justamente os professores mais qualificados nessa conta estão sendo colocados para fora? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Margot. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que traçar o cenário geral. Qual é o cenário geral? Qual é o cenário geral? É um cenário que o país está em crise. Se nós temos um cenário de crise, o setor educacional não está numa bolha. E a crise acaba atingindo o setor educacional como atinge a todos os setores de serviço. O setor educacional, ele foi o último a sentir a crise. Como ele foi o último a sentir a crise, ele também deve ser o último a sair dessa crise. E efetivamente, são necessárias fazer adaptações. E o importante é o seguinte, que se entenda que para a instituição de ensino, a demissão de um professor, ela é a última atitude a ser tomada, por duas razões. Primeira delas, o autoinvestimento que as instituições fazem nos seus professores. Porque se esse professor, ele fez um mestrado, ele fez um doutorado, muitas vezes, na maioria das vezes, isso foi bancado pela instituição onde ele estava. Então, ele tem auxílio para ter essa formação. Então, a instituição não tem vantagem nenhuma em demitir esse professor. Além da questão dessa formação do professor, tem a questão do custo Brasil. De quanto custa para se fazer uma demissão hoje no nosso país. Então, a demissão de um professor é a última atitude. Eu não quero personalizar a situação na PUC, como foi trazido. Outras instituições têm que fazer o ajuste. E também a questão de quais professores são demitidos. Quando se fala de ensino superior, as instituições, elas têm que necessariamente, segundo a orientação do MEC, ter um número determinado de doutores, um número de mestres. Então, as instituições, elas não podem demitir somente doutores ou mestres. Elas têm que se precaver porque elas têm que, conforme a orientação do Ministério da Educação, ter determinado número de doutores, determinado número de mestres. Então, eu acredito que as demissões ocorrem muito mais em função de que o professor não esteja alinhado com aquilo que a instituição deseja do que da própria formação que ele tem. Então, a gente pode dizer que a questão é... A gente trouxe muito aqui a questão, o presidente comentou, sobre a PUC, especificamente, né? Eu não gostaria de personalizar, até porque a PUC não está na mesma. Então, exatamente, não vamos personalizar, exatamente. E eu queria saber de um panorama geral, assim. A gente tem notícia, por exemplo, das outras universidades, uma Ubra, uma Unicinos, uma Uniriter e tal, se está acontecendo, se a gente está enfrentando esse mesmo problema nesse momento agora? Claro, porque nós temos menos alunos. No momento que nós temos menos alunos, se precisa de menos professor. É uma questão matemática. Eu sei que a Margot é professora de química, mas ela gosta de matemática também. Puxa vida, não é um assunto delicado. Química, para mim, é delicado. Então, assim, no momento... Eu patinei. Eu quero só trazer um número, porque os números, né, eles demoram muito a chegar. Nós temos hoje números que o MEC nos passa de 2015. Infelizmente, nós estamos em 2017. Os números disponíveis são de 2015. É assim que funciona. E a gente discutindo sobre esse mês, fica complicado. Não, mas de qualquer maneira, sim. Eu posso te dizer... Só para a gente ter uma ideia. Exatamente, para que a gente possa ter uma ideia. Nós tivemos, por exemplo, ingressantes na rede privada, tá? No ano de 2014. Nós tivemos ingressantes em 2014... Opa, parei que me fugiu o número aqui. Eu posso dar o número total, o número de ingressantes aqui, ó. Ingressantes na rede privada, tá? Em 2014. Opa, aqui... Eu vou pedir um tempo aqui, porque minha tabela está complicada. Não tem problema. A pessoa Margot queria falar, enquanto a pessoa Margot fala, eu procuro o dado aqui. Por favor, professora Margot. Eu ia aproveitar, já que o Bruno estava colocando a questão dos dados. A gente teve na educação superior, esse ano, de janeiro até o dia de ontem, 1.120 professores demitidos em todo o estado. Em Porto Alegre, foram 388. No interior, 732, tá? Então, assim, ó, é um número muito grande de professores demitidos. Se eu pegar a lista... Isso no geral, desculpe, no geral ou na rede privada? Na rede privada. Na rede privada. Os dados que a gente tem, sim, para o sindicato dos professores da rede privada, esses dados são as decisões que foram feitas por nós. Quer dizer, na educação básica, por exemplo, em Porto Alegre, de janeiro até hoje, foram demitidos 1.024 professores e, no interior, 1.810 professores, dando um total de 2.834 demitidos. Então, entre o ensino superior, que foram 1.120 professores demitidos no estado inteiro, está considerando o interior e a capital. E a educação básica, 2.834 professores esse ano. Então, em relação a isso, o que a gente diz assim, não é um número, não foi esse ano que a coisa aconteceu. Começou no passado. Começou no passado. Ela vem, o ano passado não foi, nem o retrasado não foi tão diferente disso. Esses ajustes que a gente acha que são ajustes que estão acontecendo pela questão de que algumas escolas estão aumentando o professor, outras escolas têm um número reduzido de professores. E daí o Bruno diz, tá, mas tem menos alunos, os professores têm que ser demitidos. Mas qual é o parâmetro? Ou como é que se escolhe o que ou como fazer essa demissão? Os professores que eu tenho conversado essa semana, e essa semana eu fiquei acompanhando todas as demissões que aconteceram aqui na capital, eles diziam assim, nos chamaram e disseram, queremos outro perfil de universidade. Vocês estão... Só que assim, eram professores, pesquisadores, CNPq nível 1. CNPq nível 1 é o top de linha. Sabe, que perfil então que está sendo buscado, certo? Que tipo de ajuste está sendo feito? Entende? Como é que a gente vai poder simplesmente mexer na qualidade do ensino? Não, mas aí a gente... Pois é, e aí a gente tem que ver uma série de fatores aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Margot, se me permite, caso. Por favor, por favor. Margot, tu falou quantos foram demitidos e o número de contratados. Esse dado a gente não... Ah, então tá, então é importante que o nosso telespectador entenda o seguinte, a Margot disse que esses foram demitidos, só que uma quantidade muito grande também foi contratado. Então não é que nós tenhamos menos 3 mil trabalhadores, não, não, foram contratados outros no lugar. É importante dizer que a situação não é aquela assim que está se demitindo e não está se contratando professores. Mas não teria que colocar nessa conta também a quantidade de alunos também que ingressam na rede privada e também a questão da abertura de instituições ou fechamento? Exatamente. É só para pegar aquele número, né? Em 2014, que é o número que nós temos, houve ingresso de 178 mil alunos. Em 2015, caiu para 170 mil. Então são 8 mil alunos a menos ingressando. Gente, 8 mil alunos é muito aluno. Isso no Estado? Isso no Estado. Se eu pegar o número do Brasil, é muito maior. Você acredita? Então só no Rio Grande do Sul são 8 mil alunos. E isso aconteceu de 2015 para 2014 e aconteceu também de 2016 para 2015 e também aconteceu esse ano. Então a gente pode dizer que a gente teve uma evasão, um número menor de alunos de matrículas ingressando, com certeza. De matrículas ingressando em torno de 8 mil. Exatamente. Exatamente. É um número... Então as demissões, quando eu falo... Realmente, é a fonte de renda da instituição. Então, quando a gente fala que demissões são feitas e a instituição de ensino superior ou mesmo a educação básica, ela não demite o professor para que tenha um resultado melhor. A última coisa que ela faz é demitir o professor, porque todo investimento que é feito nesse professor. Então, assim, se chega-se ao ponto de demitir o professor, é porque realmente não se tem outra possibilidade. Eu tenho convicção como gestor. Porque se eu sou presidente do sindicato, eu sou diretor de uma escola também. E qualquer gestor sabe, e não precisa se falar em escola, em qualquer ramo que a gente vá, o último corte que se faz é o corte no pessoal. A gente não corta. A gente não corta pessoas. Porque senão a gente está alimentando a crise. E ninguém aqui quer alimentar a crise. Eu vou esperar, então eu vou deixar... Fica uma pergunta, então, com a professora, então, para saber se realmente é isso que acontece, a última alternativa realmente é a demissão no caso de uma invasão. Então, aí dos alunos que estão se matriculando na rede privada. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho agora, então, e a gente já volta com o debate na TVE, certo? Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta, então, com o debate TVE, a crise econômica e os reflexos na educação com as demissões de professores, é o nosso assunto de hoje. São os nossos convidados, o presidente do SINEP-RS, Sindicato do Ensino Privado, Bruno Lesser e também o SINEP-RS, Sindicato dos Professores do Ensino Privado, a Margot Andras. O presidente tinha passado agora a bola aqui para a professora, dizendo que a alternativa para demitir, muitas vezes, não se tem alternativa para demitir na questão da evasão dos alunos e na baixa matrícula, nas baixas matrículas dos alunos na rede privada, no ensino privado. E aí fica assim mesmo? A gente pode pensar em relação à crise e na evasão, que não... Às vezes, a evasão, a matrícula não é só daqueles que estão entrando na universidade, são daqueles que não permanecem na universidade. E a crise que o país está passando agora faz com que muitos alunos digam, não, espera aí, eu agora vou dar uma parada na minha faculdade porque eu quero saber o que vai acontecer no país. Então, eu acho que a questão da crise, do momento econômico que a gente vive, o não se saber e não ter muito claro o que vai acontecer amanhã, também provoca a saída desses alunos. Então, em relação às não matrículas de alunos ou de turmas sendo fechadas, eu tenho certeza que isso tem a ver muito com o momento da crise econômica que a gente está vivendo, do trabalho das pessoas. Ou seja, fica se repassando o custo para a matrícula, se repassa o custo Brasil, se repassa para a matrícula, o aluno, por sua vez, também está trabalhando, está estudando, não consegue arcar, aí sai, aí é um efeito em cadeia. Mas a gente pode botar só na crise, então, uma culpa, talvez? Não, não é? Certo. Só para provocar um pouquinho. Não, não é, não é. A questão, quer dizer, a crise é provocada, a gente escuta muito, e o Bruno já usou bastante essa expressão, muitas vezes, assim, o mercado se ajusta, quer dizer, a defesa do pensamento em voga hoje é, o mercado se ajusta, não, o mercado se ajusta desse jeito, o mercado se ajusta fazendo com que muitos professores saiam, que a mensalidade daquela concorrente mais barata acaba aumentando o número de alunos, e daí, assim, a gente precisa ter ajustes para esse mercado. Quem que vai pagar o parto? É o professor CNPq nível 1, ou é o aluno que precisa desse curso para conseguir um trabalho melhor? Ou quem? E daí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar muito no que a gente está vivendo no momento hoje no país. Eu acho que a gente tem que procurar sair de uma espiral do mal para uma espiral do bem. Acima de tudo, a gente tem que apostar nisso. Eu acho que a economia vem se recuperando. Nós temos informações e nós temos a previsão de que o ano de 2018 vai ser melhor que foi 2017. Então, eu acho que, realmente, a situação que nós vivemos hoje é essa. E nós temos, e uma coisa importante, não é só o menor número de alunos que ingressam nas instituições, mas também muitos alunos, não se diminui o número de alunos, mas o aluno se matricula em menos disciplinas. Aquele aluno que fazia cinco disciplinas, tinha aula todas as noites ou todas as manhãs, ele está vindo três ou está vindo quatro. Então, com isso, você acaba tendo que diminuir o número de disciplinas. E eu acho que um dado importante que a gente pode usar, a gente pode usar o FIES. O que é o FIES? O FIES é um programa muito importante do governo federal, que é o financiamento estudantil para ingressar no ensino superior. E isso a gente tem uma redução das vergas destinadas aí. Exatamente, exatamente. Eu vou te trazer informações aqui para todos aqui. Vou pegar só dos últimos... Espiral do mal, presidente. Eu vou pegar... Ex-Eric, corrigiu. Exatamente. Eu vou pegar desde 2012, de 2012 a 2017. 2012, 378 mil financiamentos. 2013, subiram para 560 mil financiamentos. 2014, 732 mil financiamentos novos contratados. 2015, começou a cair. 311 mil financiamentos. 2016, o ano passado, 204 mil financiamentos oferecidos. Esse ano, no primeiro semestre, 118 mil. Estamos aguardando agora o segundo semestre. Então, nós não temos uma política pública que facilite esse ingresso dos alunos do ensino superior. É, na verdade, tivemos de uma certa maneira, mas realmente como o Brasil ficou nesse estado que ficou, né? Mas a pergunta é a seguinte, mas a gente vai priorizar o gasto em educação ou vai priorizar o gasto em quê? Qual é a prioridade do nosso país? Eu entendo que é a educação. E nesse ponto, eu concordamos sempre. Não, mas com certeza. Eu acho que também, Carlos, concorda com a gente. Com certeza, com certeza, absolutamente. Então, se eu tenho que fazer contingenciamento de verbas como está se fazendo, eu vou fazer isso num programa como fez ou eu vou fazer isso em outros programas? E, presidente, mas isso... Então, é uma questão de escolha. Mas, com certeza, e estamos escolhendo errado mais uma vez. Exatamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Infelizmente, mais uma vez. Isso não se discute. Eu também concordo aqui com a bancada inteira, isso não se discute. Educação, em primeiro lugar, investimento em educação, não é gasto, é investimento mesmo. Perfeito. Agora, a gente vê o seguinte, essa receita do financiamento público para o ingresso na rede privada, ela é significativa nas instituições? Depende, depende. Infelizmente, a resposta não pode ser a resposta matemática. O SINEP indica que as instituições não tenham mais do que 20% de alunos em programas públicos. Por quê? Porque, infelizmente, o governo federal não é um parceiro confiável. Ele não paga? Exatamente. Nós tivemos no ano... Passou a não ser. Não, não, não. Eu não vou dizer se isso é agora, não vou me entrar na questão política agora também. Mas, por exemplo, durante todo o ano... 2015 começou a cair. Não, não. Mas eu quero dizer uma coisa. Durante o ano de 2016, todo o segundo semestre, as instituições não receberam. Foram receber somente no final do ano. Eu quero pegar um exemplo. Então, assim, nós temos os programas que... Um programa como o FIES, ele tem que ser um programa de Estado. Ele não tem que ser um programa de governo. Não importa se é o Grêmio ou se é o Inter, para não falar em partido político. Não importa quem esteja lá. O FIES tem que ser um programa de Estado, que tenha regras claras. E, infelizmente, eu tenho que dar uma notícia péssima para as pessoas que estão nos vendo agora. O que o governo está propondo para 2018, para o FIES, não vai ter adesão das instituições de ensino. Ou seja, então... O FIES, infelizmente, a tendência é que o FIES acabe. É muito triste dizer isso. E sem considerar o ProUni, né? E sem considerar o ProUni. Mas o ProUni é um outro programa que hoje sobram vagas. Mas aí nós temos um problema, que o ProUni só pode ser usufruído por alunos que estudaram ensino médio na escola pública. E nós temos alunos que estudaram na escola particular, que são alunos de baixa renda, que os pais fizeram um grande sacrifício para colocar o seu filho numa escola privada, e esse aluno não tem acesso ao ProUni. Outro exemplo, alunos que estudam na educação de jovens e adultos. Aquele trabalhador. Se ele estudou numa escola privada para fazer educação de jovens e adultos, ele também não tem direito ao ProUni. Então, o ProUni é um programa que também tem que ser corrigido, porque hoje nós temos bolsa do ProUni sobrando, e alunos que querem ingressar e não conseguem. Então, existe uma série de medidas que podem ser tomadas, que podem criar essa espiral do bem. E aí, professora? Não, e daí é sem... Reajuste para a professora, então, nem pensar. Então, então... Nós vamos não começar a discutir agora, que não tem problema, gente. Reajuste, então, não pode nem colocar a iniciação. Mas é só em março, caso em março. Ah, bom, não pode nem botar gasolina na fogueira aí. Deixa lá para março. Vamos combinar que, nesses últimos tempos, o reajuste das mensalidades sempre tem sido superior do reajuste do salário dos professores. Ele sempre tem tido uma diferença a menor dos professores. Mas isso daí são questões para a gente discutir na mesa de... Eu vou pedir direito a réplica depois. Ah, direito a réplica depois. Está bom, está bom. Para o meu direito a réplica. Pode deixar presente. Sim. Mas, apesar disso, a gente tem sempre conseguido alguns avanços. A gente tem conseguido... Não, a questão é... É muito mais barato. Quer dizer, a gente podia pegar, assim, vários pontos. Os caras, eles poderiam dizer assim, olha, aumentaram as vagas nesses últimos anos nas instituições federais. O número de institutos federais que aumentaram e universidades federais e estaduais aumentaram. Isso poderia... Só que, assim, o número de instituições privadas... E daí eu acho que a gente tem que botar o dedo na questão mercantilista, no sentido de que existem grandes corporações invadindo o ensino privado e pegando esses alunos de forma... O Bruno falou numa redução do número total de alunos matriculados no Rio Grande do Sul. Esse número que ficou, ele também não ficou nas mesmas instituições. Ele também está trocando de instituições. Então, assim, a gente tem que pensar na questão mercantilista, que tem avançado muito. O Bruno falou no intervalo que a Ianguara não conseguiu se estabelecer aqui no Rio Grande do Sul ou algumas coisas assim. A gente estava comentando sobre, para o nosso telespectador, a questão do ensino à distância, se não teria... Que é uma coisa que é complicada e que... Em detrimento da qualidade. E daí, assim, eu volto a insistir na questão da qualidade. Certo? A gente está abrindo mão de uma educação de qualidade. Porque uma educação de qualidade, e daí eu vou falar... Ela custa, certo? E abrir mão disso, eu acho que é uma coisa muito complicada. E eu acho que, às vezes, a opção na demissão, ela acaba vindo só por o quanto representa esse professor na folha de pagamento. A gente pode estar dizendo que a gente está caminhando por uma educação cara, de baixa qualidade? Não. Não. Jamais. Opa, concordamos. Coisa boa, fico feliz quando... Eu também. Embora tenha um direito, uma réplica aqui. Sobre a questão do repasse lá dos professores. Eu só queria voltar um ponto, se me permite, assim, só para que a gente tenha a questão de ingressantes, tá? No ensino público, nas universidades federais, no mesmo ano de 2014, 2015, que é o dado que se tem. Quando, na iniciativa privada, se caiu 8 mil alunos, na rede federal entrou, em 2014, 29.725 em 2014, e em 2015 entraram 30.066. Então, o aumento na rede federal foi irrisório. Não teve aumento. Mas o que eu quero dizer que é muito importante, Magda, é o seguinte. Eu acho que se nós falarmos do Mampituba para cima, a gente separar um pouco aqui o nosso Estado, eu não enxergo essa visão mercantilista no nosso Estado. No Rio Grande do Sul, a grande maioria das instituições de ensino superior e educação básica também, são confessionais, são religiosas. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos uma diferença muito grande para o resto do país. Tanto que quando nós tivemos agora a possibilidade do fim da filantropia, que o governo federal tentou, mais uma vez, abocanhar impostos e acabar com a nossa filantropia, o Rio Grande do Sul foi o Estado que mais se insurgiu contra isso. Então, assim, o ensino, tanto básico como superior do nosso Estado, ele é muito diferente do nosso Brasil. Eu não posso concordar contigo nessa visão mercantilista. Não existe isso aqui. No nosso Estado, as instituições... Porque o superior talvez, Bruno, eu acho que na educação básica, isso é muito claro, mas no superior há um avanço. Há um avanço. Eu acho que é muito lento e gradual. E elas têm que... Porque aquilo que nós falávamos, e os testes para o Brasil não viram, não veem o que a gente fala aqui, nós estamos... Mas vamos contar para eles. É verdade. O que acontece? Nós tivemos, e isso é fato, foi em Passo Fundo, eu acredito. Se não me engano, foi em Passo Fundo, numa cidade nossa aqui, teve uma dessas grandes redes nacionais que tentou colocar uma faculdade e não conseguiu, porque o gaúcho, ele não abre mão dessa qualidade e o gaúcho, ele é bairrista. Nós somos bairristas também. Vamos lá, nós somos bairristas. Nós temos que assumir que nós somos bairristas. E eu converso com grandes diretores, com instituições de todo o Brasil, e diz assim, como é difícil entrar no Rio Grande do Sul. Mas é que é o melhor Estado do mundo, né? É o melhor Estado do mundo, onde a gente passa calor no verão, frio no inverno. É o melhor lugar para se morar no planeta, não é que a gente seja bairrista, mas que é o melhor lugar do mundo, as pessoas mais bacanas, mais legais. Ah, não, nesse ponto sim, nesse ponto sim. Então, o que eu enxergo é um diferencial no nosso Estado. E eu fico muito feliz quando o Carlos falou sobre, o Cláudio falou sobre qualidade e eu e a Magda pulamos da cadeira. Não, o ensino tem que ser de qualidade. Isso, o Cinep e o Simpro jamais vão abrir mão, de um ensino de qualidade. Porque a gente fica assustado, a gente fica vendo, de fato, eu tenho um filho de oito anos, vou mandar um abraço para o Arthur Henrique, um beijo, e ele está no ensino fundamental, e a gente tem ali a questão das escolas públicas e das escolas privadas. E a gente vê que na questão das escolas públicas, a gente vê que as cidades como Porto Alegre, as maiores cidades, estão apanhando as escolas públicas, principalmente no início do ensino, em relação às cidades do interior do Estado, onde tem umas prefeituras com um orçamento mais controlado e tal, e que podem ainda investir nas suas escolas públicas, principalmente para a criançada. Aí eu fico pensando, a gente está falando muito do ensino superior, e lá para o início, em relação àquele ensino fundamental, porque depois a gente tem ali no ensino médio, a gente tem o pessoal que já tem que trabalhar e tudo mais, e aí faculdade, a coisa já complica mais ainda. Mas esse quadro, assim, que preocupa muito a questão do ensino básico lá, como é que a gente tem ainda um ensino privado com essa qualidade, sem essa evasão dos professores em função de crise, em função de mercado, em função de outras instituições? Vou fazer uma provocação para a Magda. Se eu posso, a Margot é o seguinte, Margot, é que a demissão dos professores da educação básica é em dezembro. Não, 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 é o que acontece, porque o regime ensino superior, ele é semestral, e a educação básica é anual, mas de qualquer maneira, sim, eu não consigo enxergar esse quadro. Eu prefiro enxergar que as instituições estão fazendo ajustes necessários, tanto na educação básica, como no ensino superior, como qualquer ramo da economia faria. Eu diria, como então, como qualquer empresa. Como qualquer empresa, não que a gente comece a enxergar o ensino como empresa, senão nós já vamos receber o WhatsApp aqui dizendo mercantilistas. É, o ensino pode ser privatizado. Eu queria pegar o ponto que tu falaste, em dois aspectos e por dois pontos de vista. Em primeiro lugar, tu falaste da educação pública. A educação pública, em alguns lugares, tu dissesse, as coisas funcionam e em outros lugares não funcionam. É uma opção de quem está na prefeitura, de quem administra, fazer isso ou não. Então, assim, muito antes do que qualquer coisa, é uma opção política. Não é a questão da instituição pública que é o problema. Não é a questão da instituição pública, é a questão da opção política da administração que vai fazer essa diferença. Na educação básica, eu acho que a gente tem, até pela obrigatoriedade da educação básica, ser dada pelo Estado e a gente defende e reconhece no Simpro que ela tem que ser de qualidade e que a educação privada, ela tem que ser uma opção e não uma falta de opção. É, exato, gostei. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas a gente tem um percentual que é equilibrado entre as duas coisas e que funciona muito bem. E daí eu vou de novo para o ensino superior e esse é onde a gente tem 75% das instituições de ensino superior são privadas. 75% hoje, já foi mais. Era 85% em 2005. Sim, já foi em 85, era 85. Então, assim, 75% das instituições de ensino superior, elas são privadas. E daí, essas oscilações de mercado, elas lembram... Sofrem realmente, não tem como não sofrer. Mas olha só, mas eu não vou falar em número absoluto de alunos, nós temos mais alunos na rede privada de educação básica do que do ensino superior. Percentualmente, educação básica, nós temos 16%. Quero falar mais sobre isso, eu vou chamar um intervalinho agora, vou chamar um rápido intervalinho, você não sai daí, que a gente faz um brequezinho, mas já voltamos aqui com o debate TVA. Não sai daí. O alto número de demissões na rede privada de ensino é assunto no programa de hoje. São nossos convidados o presidente do SINEP do Rio Grande do Sul, Sindicato do Ensino Privado, Bruno Ezerich, e também a diretora do Simpro RS, Sindicato dos Professores do Ensino Privado, Margot Andras. A gente estava falando antes, presidente, eu só lembro que você pode participar através aqui do nosso WhatsApp, 984-516-352. A gente estava falando dos números ali, a gente não tem todos esses números, mas da rede fundamental que eu tinha falado antes. O que acontece? Ao passo que no ensino superior hoje, a rede privada no Rio Grande do Sul, ela representa 75,5% dos alunos. Mas, na educação básica, representa só 16%, mas em número absoluto, em número de alunos, nós temos muito mais alunos na rede privada, na educação básica, do que no ensino superior, até porque o número total de alunos da rede de educação básica, ela é maior. Então, isso é uma questão importante. Mas, já que se falou em educação básica, eu preciso, obrigatoriamente, fazer uma defesa da livre iniciativa na educação. Por favor. Eu acho que é fundamental que a gente defenda que, muitas vezes, as pessoas dizem assim, não, a educação privada é uma concessão. Não, ela não é uma concessão. É um direito constitucional à livre iniciativa na educação. Então, é muito importante colocar... Para as pessoas entenderem, se eu quiser colocar uma escola, eu tenho alguma... Eu tenho direito constitucional. Exatamente. Então, não é uma concessão do Estado. Isso vale para a educação básica e ensino superior. E, acima de tudo, eu acho que é importante, quando se fala em ensino público e ensino privado, que não existe antagonismo entre os dois. Eu tenho conversado quase que diariamente com o secretário estadual de educação, o Ronald, com o secretário municipal de educação, também aqui de Porto Alegre. E nós temos que construir parcerias, público-privadas, e essa é uma questão muito importante. E o que nós, como ensino privado, pensamos? Quanto melhor for o ensino público, melhor vai ter que ser o ensino privado. Nós acreditamos que tem que subir essa régua. De nenhuma maneira nós queremos... Um puxa o outro. Um puxa o outro. Exatamente. O ensino público de não qualidade, ele não é favorável ao ensino privado. Sim. Porque nós temos que pensar no país como um todo. Exatamente. A gente não pode simplesmente olhar só para o nosso umbigo e achar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que os professores são capacitados, que eles não faltam, que eles passam o conteúdo, etc., etc., etc. Nós temos que pensar no Estado como um todo, no país como um todo. E, por isso, nós temos que ter um ensino público de qualidade também. E a gente tem uma diferença também muito grande em relação à remuneração dos professores na rede pública e na rede privada. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, eu queria saber isso. Inclusive, eu ouvi falando que aqui a gente tem notícia aqui que um a cada três professores da rede privada sofre de depressão. Então, eu acho que também não é bem assim. Então, será que tem a ver só com o salário? Só para deixar aqui o nosso WhatsApp aqui para dar atenção para o nosso telespectador, que mandou aqui um recado para o nosso WhatsApp. A gente tem aqui uma mensagem do Alexandre aqui de Porto Alegre, que a gente já tinha falado sobre o assunto. Ele pergunta o seguinte, o corte do FIES nas bolsas, o quanto contribui para as demissões? E como fica um aluno que passa a estudar em um EAD em outro Estado? A gente mais ou menos tinha falado isso. Eu acho que para outro Estado a gente não tem perdido todos os Estados. É, é deixar bem claro isso em relação ao próprio EAD. O aluno tem que estar em um polo no Estado onde ele mora. Ah, perfeito. Então, ele tem que ter no mínimo um encontro semestral onde ele vai ter aqui em Porto Alegre, Caxias, São Leopoldo, onde quer que seja. Mas se ele troca para o EAD, ele não está em outro Estado. Ele é um aluno que conta, mas não tem dúvida nenhuma, que o número de alunos na educação à distância tem aumentado ano a ano. Esse é um número também incontestável. Ele está muito longe ainda de alcançar o ensino presencial. Se bem que o futuro, na verdade, é um ensino híbrido entre o presencial e o à distância. Você tem um pouco... Exatamente. O futuro que a gente tem ouvido é muito mais o... Não o aluno ter, por exemplo, cinco noites na faculdade, mas que ele tenha quatro noites ou três noites e duas noites... E um ambiente digital. Digital, exatamente. O futuro ainda é o ensino híbrido. O que acontece já em países desenvolvidos. Exatamente. A própria normatização que saiu agora sobre o EAD, ela já abre essa possibilidade. Nós temos uma nova legislação sobre o EAD, que inclusive, isso até é tema de muita discussão, que já é possível nós termos EAD em educação, ensino fundamental, séries finais. Eu sei que nesse ponto a Margot já vai... Ai, 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 ai. Nós estamos tudo bem até agora. Eu sei que a Margot vai ter restrições, mas essa nova legislação já permite até... Não foi aprovada. Não foi aprovada. Mas por experiência própria, eu acho que muita gente também, existe um certo preconceito, a gente aqui, como o presidente comentava antes, sobre a questão do ensino à distância. Mas se a instituição for séria e o ensino de qualidade, se engana quem vai ter moleza porque é à distância. Claro, exatamente. Isso eu sei porque eu falo por causa própria. Por favor, Doutor. Até porque, se o ensino for bom e for de qualidade, a tendência é o aluno não conseguir terminar por EAD. Exatamente, exatamente. E aí o presencial, ele se completa nessa assessoria que o professor pode dar, de fazer as discussões mais próximas. E o Bruno fala das universidades cinco noites por semana. E daí ele está falando das faculdades para trabalhador. A gente tem que pensar também nessa classe toda que trabalha na realidade brasileira. E na construção e na mudança, inclusive, desses cursos que são, que tem de manhã, de tarde. Não é só uma coisa. E daí, assim, retomando o que a gente estava falando em relação às demissões que têm acontecido agora, né? Essa semana, uma das professoras que estava fazendo a rescisão lá, ela colocava que, na verdade, ela dizia assim, pois é, mas o que me preocupa é que os professores que estão sendo demitidos são a linha de frente. E o que está sendo descartado é a produção científica, é a produção acadêmica. E daí, assim, eu queria retomar essa discussão, porque isso garante qualidade em qualquer um desses pontos. E esses professores que, presencialmente ou não, levam os seus orientandos, os seus alunos a fazerem pesquisa, a fazerem produção, certo? Esses professores são muito importantes. E nesse mês... Que fazem um trabalho fora, inclusive, não só ali, ensinando na sala de aula. E nesse mês, o que eu tenho visto nas demissões que eu tenho acompanhado, são professores dentro deste perfil, sabe? E isso, eu acho que é uma coisa que fica complicada quando se fala na questão da qualidade. Que é um patrimônio para o país, inclusive. O Bruno fala que a gente concorda e concorda mesmo, entende? A educação tem que ser de qualidade, certo? E como é que tu vai garantir essa qualidade? Com uma boa remuneração para o professor, certo? Ele precisa ser bem remunerado, tu falasse no nível de estresse dos professores. Se o professor tiver uma carga horária grande demais, se não tiver tempo para estar se atualizando, e isso foi falado em algum momento. Pois é, mas esses professores podem ser também que não estejam enquadrados no que está se imaginando hoje. Então, se o professor não tem tempo para se atualizar, se ele não tem tempo para se... Para ter uma formação continuada, né? Se capacitar, se capacitar. A questão da formação continuada. Aí com sobrecarga de trabalho. Pressão, medo de ser demitido. Carga horária. Então, quando ele vê o colega dele com 42 anos, sendo CNP, que é nível 1, ser demitido, ele vai pensando, meu, o que vai sobrar para mim, certo? Isso, toda essa pressão e esse estresse faz com que sejam, tanto na educação superior como na educação básica, o nível de estresse é muito grande e o nível de adoecimento é muito grande. Tu falaste também que os professores da iniciativa privada têm uma remuneração super... Não, certo? Nem sempre. Na educação infantil, a gente tem... As professoras da educação infantil, o piso do SIM para o SINEP não atinge o mínimo considerado. Então, assim, são coisas que são muito complicadas. Não é com o SINEP, desculpa, Bruno. Eu já não concordo com essa firma-se, mas depois eu vou ter... Então, assim, claro que se a gente for pensar no piso e no interior, a grande maioria das instituições privadas pagam o piso. Aqui em Porto Alegre, não. Isso não é... não acontece. Mas aí, assim, se briga por uma questão de uma hora a aula que... O piso da educação superior aqui é baixíssimo também. Se a gente for comparar com o piso do Rio de Janeiro, o piso da educação superior no Rio de Janeiro é três vezes o piso do Rio Grande do Sul. É, aí se alega a questão do custo de vida do Rio de Janeiro. Deixa eu só colocar assim. A primeira questão em relação ao professor que vai lá no SINEP para fazer a sua rescisão. Eu tenho certeza que nenhum professor que vai fazer a rescisão, ele vai dizer, não, eu já não estou tão atualizado, eu já não estou mais com vontade de dar aula. Todo professor que vai fazer a rescisão, ele se acha um injustiçado. E é normal. Ninguém está dizendo que ele está errado. Eu acho que, em geral, todo trabalhador vai fazer a rescisão. Então, eu acho muito complicado a gente poder dizer assim, olha, aquele professor era especial e os alunos adoravam. Então, eu acho que a gente tem que colocar um filtro nisso. E outra coisa, quando se fala em estresse, primeira coisa, o estresse hoje é geral. É na vida do professor, do diretor, do jornalista, dos câmeras que estão aqui. É de todo mundo. Então, o estresse hoje é geral. E eu vou dizer uma coisa e a Margot vai concordar comigo de novo agora, quer ver. Nunca foi tão difícil dar aula como agora. É, isso é certo. Por quê? Porque eu, no meu tempo de aula, quando o professor entrava, eu levantava. E o que o professor falava, uma vez só. Uma vez só. Até porque a fonte de conhecimento era o professor. O que acontece? Hoje, a fonte de conhecimento não é mais só o professor. O aluno chega com uma bagagem em sala de aula. O aluno tem tanta... Informação, não conhecimento. Uma bagagem. De informação, eu vejo. Uma bagagem de informação. E nós temos, muitas vezes, alunos que estão numa sala de aula. Eu vou pegar a disciplina de inglês, por exemplo. O aluno, às vezes, ele sabe mais inglês porque morou ou porque se viu fora que o professor que está dando aula para ele. Estou pegando uma disciplina, né? Sim, sim, sim. Claro que matemática e química é muito mais difícil. Não, química é impossível. Não, química é impossível. Não, química a gente deixa fora. Não tem como. Então, assim, são tempos diferentes onde nós temos que investir em qualificação. No congresso que o Sinep fez agora, tínhamos 2 mil professores. Bom, a gente tem agora... Impressionante, quando o papo está bom, nós temos 5 minutos só. Veio uma, surgiu aqui a produção, uma dúvida aqui. A gente falava, a professora falava antes da questão que vai de encontro ao estresse. O professor ali tendo que ter todos os seus afazeres e ainda vendo os colegas serem demitidos e ainda fica pensando, né? A gente recebeu uma notícia aqui também que as demissões ainda não vão parar por aqui. Podem acontecer novas demissões. E aí o pessoal da produção estava perguntando se não pode ser considerado uma demissão em massa, por exemplo, no caso, não generalizando, mas no caso a gente tem um exemplo que saiu no noticiário na última semana, no caso da PUC. Não, não. Não, Jair, seria exagero? Seria terrorismo? São mais de mil professores e vão ter 100 demissões. Então, não. Eu quero que eu tenha respondido aí para o pessoal que está apavorado. É uma situação, assim, nós temos que, eu vou lembrar a minha fala inicial, o setor educacional não está em uma bolha, né? E nós temos que, tem que fazer o ajuste, né? E eu quero dizer o seguinte, é pesaroso para a instituição toda vez que ela tem que demitir o professor. É importante que o professor saiba, né? E aqui o Simpro, que representa todos os professores, que o diretor, ele não tem aquele prazer. Bom, hoje eu vou, hoje eu acordei e eu vou demitir quatro. Não, não. Não, não existe. Acredito que queira aumentar a sua instituição cada vez mais com mais professores e com mais Essa situação, e eu só preciso aqui, sei que nós estamos chegando já ao final, de que saiu recentemente uma reportagem onde o INEP apontava, o Instituto Nacional de Pesquisa e Educação, que a rede pública pagava mais ao professor do que a rede privada. Essa pesquisa é falsa. No Rio Grande do Sul. Essa pesquisa é falsa. Eu posso falar pelo Rio Grande do Sul, não posso falar pelo resto do Brasil. Por quê? Simplesmente eles tomaram dados errados. Porque eles têm os dados do Estado, onde os professores trabalham 40 ou 20 horas. E o professor na rede privada, na sua maioria, é ourista. Então, tu não pode comparar um salário de alguém que trabalha com 40 horas com alguém que trabalha 10 horas. Então, foi o Rio Grande do Sul os dados... É, infelizmente foi isso que o MEC fez. Então, os dados são equivocados. Então, o que não se crie, infelizmente as lendas se criam, de que o professor da rede pública recebe mais que o professor da rede privada do nosso Estado. Isso não é verdade. O Rio Grande do Sul não recebe nem o piso nacional na rede pública. Então, a gente... Para o Rio Grande do Sul, essa comparação... Eu vou chamar o secretário Ronald aqui para falar com a gente. Essa comparação, ela não serve até porque, tanto nos municípios, com algumas exceções, porque alguns municípios pagam melhor do que o Estado. Então, essa comparação, ela é difícil. O que o Bruno falou, a unidade remuneratória do professor é a hora-aula. E na rede pública e privada, se fala de um conjunto de 20 horas ou de 40 horas. Então, é difícil você fazer a comparação no sentido de que são unidades remuneratórias. É como se você tivesse um peso e duas medidas. O Inep comparou laranjas com melancia. Não, é um peso e duas medidas. Mais ou menos isso. Eu acho que, quando se fala também do estresse do professor na educação básica, a gente tem que lembrar que a questão da inclusão que tem acontecido e que é um direito de toda criança estar dentro da escola, também é um ponto de estresse e de saúde para o professor, que muitas vezes não tem a formação, não tem o apoio na escola de alguém que possa orientá-lo em relação à deficiência da criança. E ele tem que levar isso em conta numa turma de 30 ou 40 alunos no ensino médio. Então, eu acho que são várias coisas que acontecem nas instituições que fazem com que, cada vez mais, seja porque o professor tem que atualizar o portal, seja porque ele tem que lidar com as questões de inclusão, seja, cada vez mais se tem trabalho. Houve um tempo onde o professor dava aula, preparava sua aula, corrigia suas provas e a atividade extra-classe era muito grande mesmo assim. A atividade extra-classe aumenta cada vez mais. Isso em todos os níveis. Mas olha só, mas eu posso só dizer... 30 segundos. Nunca se teve tanta tecnologia para auxiliar o professor nessa tarefa. Então, tem que ver isso também. E só para fazer um outro programa, Cláudio, sobre inclusão. Vamos fazer. Porque a escola particular, ela é inclusiva. É importante que seja dito isso. Está aqui o convite para a produção da TVN. Vamos fazer um programa porque... Sobre inclusão. Somos inclusivos. Agora, nós temos que tomar cuidado com o que está se fazendo. Inclusão não é colocar qualquer aluno em qualquer sala de aula, porque isso não é inclusão. Isso é exclusão. Está certo. Então, infelizmente, com certeza é assunto para muito mais tempo, mas infelizmente o nosso espaço está esgotado. Quero agradecer aos meus convidados aqui, ao presidente Bruno Lucinep e também à professora Margot do Simpro. E agradecer a você também a sua audiência. A seguir, tem o Jornal da Cultura. Uma ótima noite, um excelente final de semana para você. E até mais. Legenda Adriana Zanotto